Capítulo 25 Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas. E antes de morrer, separou-os de Isaac e mandou que fossem morar na terra do oriente. Capítulo 25 Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos por ordem de nascimento. Nebaiote, o filho mais velho e em seguida Kedar, Abdeel, Mipsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Kedemá. São esses os doze filhos de Ismael. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com os seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Síria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Esta é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e a Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim. Por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu. No seu ventre há duas nações. Você dará à luz dois povos inimigos. Um será mais forte do que o outro e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz. E ela teve dois meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo, como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos. E por isso lhe deram o nome de Jacó. Esaú tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaac amava mais Esaú porque gostava de comer da carne e dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando em sopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo Hum, estou morrendo de fome. Ah, por favor, me deixa comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu Sim, eu deixo. Mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro. Esaú fez um juramento. E assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que lhe desprezou os seus direitos de filho mais velho. É a vantagem de ser filho mais velho. É a vantagem de ser filho mais velho. É a vantagem de ser filho mais velho. Obrigado.